E aí, pessoal, o que eu quero falar? É o Felipe Começando aqui com vocês, grande-feira aqui, continuando com Assassin's Creed e Grutter-Rude, galera, exatamente, mas a gente parou, estamos nessa, continuando com a missão da história. Quem foi? Salve a vocês também. Ezio! Eu estava esperando a minha esposa. Algumas vezes isso não me surpreende. Os franceses putanais nos estão sob pressão. Conte-me sobre o seu general, esse Baron de Valois. Cesare persuadou o rei Louis de lhe dar uma armada inteira para me derrubar. Eu estou flutuado. Onde posso encontrar ele? É só um tempo antes de eu ter Valois no rosto. Temos eles em retratar. Eles parecem estar mais perto. A situação está sob controle. Clique as portas! Bene, então talvez eu poderia usar um pouco de ajuda. E pede as tropas francesas de invadir o quartel, baixando as três portas que dão acesso ao interior. Vamos lá, então. Caramba, tem muita gente, velho. Calma aí, calma, calma, calma. Tá ok, vamos lá, então. 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 Beleza, acho que foi... é, já tá bom isso aqui. Quer dizer, mais ou menos, né? Vou chamar os assassinos para me ajudar um pouquinho. Agora, agora, agora. Vamos lá, então. Vamos lá, agora. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, não vou lá. Vamos lá, então? Pronto, conseguimos fechar tudo. Os assassinos também estão ajudando. Deixa eu me curar um pouquinho aqui também. Beleza, agora a gente tem que subir aqui para eliminar os soldados franceses. E o resto estão lá atrás. O Barão de Valois signava do fio. Olá, General D'Aviano. Você está pronto para nos tornar? Por que não viremos mais perto e dizer isso? Você deve aprender como falar francês. Isso afastará suas sensibilidades barbáricas. Talvez você pudesse me ensinar e eu lhe ensinaria em lutar, porque você parece que não faz muito. Então, para os meus termos, entenda o meu campo desarmado na noite. E praticar o francês. em breve, todos os italiens vão falar. Eu vou te dar um pedaço de merda, filho de puta! filho de puta! O que é isso? Eu vou te dar um pedaço de merda, se eu posso te dar um pedaço. Se eu pegar um pedaço de merda. O que é que eu vou te dar de mais? E aí Onde é que a gente está indo, velho? Onde é que a gente está indo? Onde é que a gente está indo, velho? Ah, vamos invadir, ok. Onde é que a gente está indo, velho? Ok, vamos lá. Depósito de receitas efetuado, 6168, que eu estava investindo em outras coisas também, até investindo em outras ferrarias, estábulos, essas coisas. E comecei a ficar investindo em off. Ah, é, comprei também um... Calma aí. E comprei também um... Uma besta, né? E galera, eu tenho que falar uma coisa. Teve uma missão de cortesãs que eu acabei iniciando sem querer. E acabei planando uma sequência, velho, sem querer, mano. E acabou desaparecendo uma missão que era para ter feito a sequência 5. E eu não consegui fazer, mano. Estou bem triste. Mas vamos lá. Eu acho que não era uma missão lá tão importante assim, mas vamos lá. Então, você tem um plano? E aí, você tem um plano de cortesãs, certo? Sim, mas... Especialmente se os patrosos são completamente descançados por surpresa. Mas certo. Então, nós precisamos liberar vários suites de francês armazão. At dawn, nós vamos lá para ir. Beleza, vamos lá. Caramba, velho. Matei 20 soldados. Tá, ok. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vou matar esses dois aqui de uma vez só. Calma aí. Calma aí. o 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 vender salão é isso comprar outro como é que como é comprei também é isso nem aí me empolguei como é eu matei por muita sorte o set que tava um monte de gente na frente foi muita sorte sem ver o que eu comprei esse negócio aqui primeiro pronto a beleza tudo comprado quer dizer aqui na região pelo menos por essa região eu vou morrer porque eu ok não vou não vou não tá certo tá certo se você fica embora moleque que venha você fazer aqui meus soldados conjuízo o capitão italiano em sua excelência liberão eles vos surround what part of france are you from montreal open the gate o 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 Sim, Firenze. Vai que tu vai tomar ali uma. Tu vai tomar uma também. Não, mas aqui é tudo o mesmo cara, né? Tudo a mesma pessoa, mas é beleza. Olha-lhe! Ele tem medo de matar! Não, 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 não. Such entitlement from a man born with nothing to his name. Mine is worth its currency. Unlike yours, which is counterfeit. How dare you? You think that commanding an army grants you nobility? Nobility comes from fighting beside your soldiers, not kidnapping a woman to cheat your way out of battle. Why don't you grow a pair and release my wife? You savages never learn. You won't get away. Ezio, you have to save my wife. Take the rooftop. Stop! Vamos salvar. Stop, you! Ainda me deu um tiro aqui a bomba. Ainda me deu um tiro aqui. Maltes assassinos que eu não sou burro, né velho? Vamos embora. Ainda me deu um tiro aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pegar esse cara daqui primeiro. Vamos embora. 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 Um dos cortesãs, né? Chegando ali. Tem aqui. Rising Fury. Vamos lá, então. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que é a nossa irmã, que é o pai de gente. Bom dia, irmã. Ezio, obrigado por vir me ver. Que problemas são os cortesãs? O que é o proprietor de esse brótho, Madonna Solari, foi um cheio e um liar. O que as a igreja tem sido encontrado? O que é pior. O que as igrejas que trabalham para nós dorme com os inimigos ainda. Eu vou encontrar. Visite as garotas que eu confio. Eles vão te ajudar. Grazie, Ezio. E aí, era só para resolver algumas coisas. Era só para desbloquear missões secundárias. Bom, a gente pode fazer muito bem essas missões secundárias depois, né? Eu vou fazer depois, então as missões secundárias. E eu vou fazer em off, porque... É meio chato ficar fazendo missão secundária em... Em vídeo, né, galera? Convenhamos. A liberação da Roma já começou. Eu vivo hoje e, graças a você, eu posso matar mais de Borges Truches Gerani. Deixe-me se juntar na minha jogada com o seu, irmão. Beleza, vamos lá. Mata aquele cara ali, ó. Ele cara ali pode ser mudo. Agora é só pegar mais um papelzinho aqui, ó. Mais um panflete que tem em minha cara. Melhor, a cara é do Edson. Minha cara não. Deus me livre. E tirar isso aqui. Pronto, agora não somos mais procurados. Beleza, vamos lá. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam ao canal. Se vocês não forem inscritos, galera. Falou, fui. Tchau, até o próximo episódio. Fiquem com Deus.